Olá pessoal, estou mais vindo com vocês e hoje vou jogar Boku Boku Olá galerinha, tudo bem? Estou aqui com a Julie jogando Boku Boku E é a minha primeira vez nesse game, né filho? Nunca joguei, é sempre a mamãe que joga Então a Julie falou que o mundo dela estava lindo, maravilhoso Então estou aqui para conhecer e vamos mostrar tudo do mundo dela aqui para vocês no vídeo de hoje, tá bom galerinha? Começando por essa árvore, isso é uma árvore? O que é isso aí? Esse é uma árvore, só que ele está sem planta Está sem as folhas? Esse aqui é para... E essa boneca, nossa, parece a boneca da Batatinha 1, 2, 3, é ela? Mas é Nossa Sinistro, hein? Até faz musiquinha Deixa eu te perguntar, mas essa árvore aí dá para colocar folhas, deixar ela verdinha ou não dá? Não, mas é o galho da Batatinha 1, 2, 3, para ficar legal Ah, entendi É alta essa árvore, hein? Nossa, esse personagem Boku Boku dá para ir muito alto, né? É Isso aí no caso temos a... Nossa, e essas nuvens aí? Eu vou te mostrar É, né? E essas nuvens aí você vai mostrar? Vou Nossa, ela mergulha com tudo, gente, ó Opa aí Rapaz, e é grande o seu mundo, hein? É Olha Não cabe mais nada Não, está na minha casa É uma bonequinha linda, hein, gente? Olha Merece ou não merece o like? Merece ou não merece o like de você? Sim Merece muitos likes, hein? Aqui Aqui é a sala, outra casinha de sala, só que de chinês na árvore Como é que é? Mostra direitinho para mim ver Chinês Isso é um quarto? De chinês, ó De chinês? É E esse gato aí? É um... É o gatinho do chinês Eita, quebrou um pedaço, Fê? Ah, tá Esse é o gatinho do chinês Aí tem armário, tem os livros, nossa Tem as camas Olha que cama linda, gente Cama rosa E embaixo é a sala, né? É, a sala TV Olha a TV Ar-condicionado, nossa Tá bem legal, hein, esse quarto aí Aí é a rua, tem os postes de luz, né? Aqui é a escola Tem uma escola? Tem Olha o quadro negro Volta lá para eu ver direitinho Peraí Só que você não sabe o que tem aqui em cima, não dá para ver Ah, eu sei o que é Isso aí é ventiladores, não é? Não, mas isso é... Não bate a cabeça no ventilador, vai cortar São ventiladores, gente, isso aí Deixa eu ver o quadro negro Tem um relógio Ah, entrou alguém Entrou alguém? Hum, está entrando um amiguinho, gente, ó É É o Davi, gente, que está entrando Davi Vamos ver se vai dar certo Mais um, gente, já veio mais dois Que bom, é bom que todo mundo conhece o nosso cantinho, né? É Esse é o Carlos Game, anjinho, olha que legal É Carlos Game, anjinho Vamos conhecer o mundo da Julie Que eu não conheço, estou conhecendo pela primeira vez E vamos mostrar para a galerinha A gente estava mostrando a escola, né? É Está muito bacana essa escola, gente Foi pensado em tudo Todo mundo já entrou, está lá Então eles, tomara que eles não destruem ali Não, não vão destruir, não Pronto, isso é uma cozinha? É, uma cozinha É a cozinha da escola? Escozinha Aqui é a lousa que você desenha Tem o giz Nossa, bonita a escola, gente É, tem um coisadinho Oita, passou rápido para vocês, você viu? É Olha a velocidade, nossa, meu Deus Aqui é o coisadinho, aprender as letras E tem um passarinho na escola, é? O passarinho batiu a escola Meu Deus, que rápido esses meninos Isso é o que? Uma cabine, telefone? Não, uma lixeira, né? Não É o que isso aí? Não sei Eu acho que isso aqui Eu acho Ah, isso aqui é para trocar de roupa, eu acho Olha a... Não, eu acho que... Não, esse aqui é o relógio Aí você abre Aí fecha e... Aí ele vem Opa, estava fazendo som Mensagem de voz Mensagem de voz Dá para ouvir? Vamos ouvir? Oi, ei, Julie, que bom Oi, ei, Julie, que bom Oi, Julie, que bom Manda um áudio para ele Fala olá Tudo bem? Tudo bem? Não, tem que enviar, filha Ah, tem que enviar Não, não, é Fala olá Pronto, já foi? Olá Já foi É O outro aí em cima Então, vamos terminar de mostrar Ok, aqui Ele mandou outra mensagem Vamos escutar aí Que bom Tudo bem Vamos ver o que tem Isso é uma pirâmide? Não Não, é um telhado, né? Tem um telhado Isso aí, o que é? É um pet shop É um pet shop? Não, ele ama Nossa, que legal Os gatinhos estão todos dormindo aqui Aqui é o espaço deles fazer Aqui é o espaço deles tomar o ventinho Vou tirar as tênis Sai daqui, galinha Nossa Nossa Tem um coelho junto com uma liama Aquilo é uma liama, né? É, é uma liama Uma liama Tem galo, galinha, pintinho Tem, nossa Júlio, que tal a gente fazer uma decoração de Páscoa Decoração de Páscoa Fala legal Ah, espera aí Fala pro... Deixa, deixa escrito aí Legal Tem cenoura Nunca joguei com você Ele falou que nunca jogou com você, tá vendo? Sim Então bora Então você vai fazer a decoração de Natal com ele? Não, era de Páscoa, pai De Páscoa, de Natal É de Páscoa Como é que faz? Faz aí junto com ele Depois a gente termina de ver seu mundo Vai lá Ah, meu, o mundo não tem espaço Tem que fazer no céu No céu? Sim Nossa O mundo dela tá todo completo Olha as nuvens Vou falar Você pensou se a gente pudesse voar assim? É Nossa Eu vou só observar, gente Eu não entendo muito desse game aqui É a Julie e a mamãe que joga sempre, né Felipe? Como é que faz pra criar no espaço aí? Pai, deixa eu pegar a coisa Decoração de Natal Por onde vamos começar? Pai, é de Páscoa É de Páscoa Eu tô com o Natal na cabeça, gente É de Páscoa E tá chegando a Páscoa também Segura pra ele Ah, agora pode ficar em pé, né? Eu vou só observar Ah, caiu Ah, caiu Fala, vamos criar a decoração aqui em cima Vamos Vamos descer mais um pouquinho Ah, não sei nem por onde começa essa decoração Nossa, ele caiu com tudo Você tá gravando? Ah, vou falar sim Vai fazer a decoração de Natal? Sim De Natal não, meu Deus De Páscoa De Páscoa Muito legal Muito legal Muito legal Vamos ver, faz essa decoração que eu quero ver Que legal Ai, que valor legal Olha, ele já colocou os ovos de Páscoa, filha Tá vendo? Que show, hein? Tá bom Aí colocou o coelho Eu ia falar Papai Noel Papai Noel é de Natal Se pôr o coelho, ele vai cair Ele cai? É Ai, que pena Mas eu vou pôr Se ele cai, ele caiu Tá bom Tá bom Chega de coelhos Não Ai, meu Deus Esse pulou lá embaixo Socorro É, tem que prender Depois eu abro Saiu 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 Surgiu os coelhos todinho Foi pra baixo Agora sim Eles não conseguem passar Tá bom Chega de coelhos Eu tô de coelhos O que você tem mais de Natal? Oh, meu Deus É de Páscoa É de Páscoa, gente É de Páscoa Não é Natal, não Tem muitas coisas aqui que eu posso pôr Isso aqui é o ovo de Páscoa? Isso aí Ah, cocô, que isso é de Páscoa Olha, tá construindo Vai, peraí Tô encantando Achar alguma coisa de Olha Ovo aberto De chocolate Abri o ovo Piu, piu Nossa, o vídeo mudou o rumo, hein, gente A gente tava mostrando o mundo Agora a gente tá criando a decoração de Natal É Que show, hein Ok Então a gente termina de mostrar o seu mundo em outro vídeo Vamos fazer a decoração de Natal, não Oh, meu Deus De Páscoa Páscoa, Páscoa, Páscoa Muitos avos Essa aqui é a comida de Páscoa Vamos pôr aqui Os coelhos não vão comer Tá lindo, hein É Já gostei, já gostei demais Tá muito lindo Ok Os coelhos não conseguem Voar tanto longe Nossa, são muitos coelhos que eu pus Opa Olha tanto Ai, meu Deus caiu Os coelhos não conseguem passar por causa que eu pus uma madeira Cadê o outro, hein? Será que o outro saiu? Deixa eu ver Acho que saiu Cadê o outro? Saiu Só tem ele É o Carlos Game Olha, legal É Tá bonito a decoração de Natal Será que ele já é um inscrito? Ah, eu acho que sim Vamos perguntar pra ele? Eu acho que foi o que deixou a mensagem hoje Olha como tá ficando bonito, gente Sim, florzinhas, tudo bonito Nossa, decoração de Páscoa Agora acertei Ah, eu não consegui comprar Estou sem flor Preciso comprar Florzinha Essa parte de cima Eu vou pôr flores diferentes Essa pronte aqui Tá, show Dê as mensagens do Carlos aí O Carlos Game Vou me transformar em coelhinho Na Páscoa dos Estados Unidos Tá, tá vendo o que falar Tá ficando muito lindo Fala pra ele Tá ficando muito lindo Não acende 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 Tem que sair por aqui Pelo menos Ficou show Ficou longo Mundo, lindo, lindo Gente, olha A gente pode pôr o coelhinho É, a gente começou fazendo um vídeo De um tema, né Que era mostrar o mundo E acabou transformando em outro Mas ficou legal Ficou bacana Então a gente vai mostrar o mundo dela Em um outro vídeo Pra vocês, tá bom? O que a gente pode pôr mais? Eu acho que tá Acho que tá perfeito É Tá perfeito, perfeito, perfeito Vamos ver aqui O que ele falou Ah, tá falando a música Verdade, os inscritos vão gostar Os inscritos Fala, a gente vai sair agora Que a gente vai postar esse vídeo No canal do Julie Christine Games Esse vídeo Fala de novo Julie Christine Isso Tá show, tá show, tá show Tá muito legal Ai, caí Bom gente, o vídeo de hoje foi esse Criamos O Carlos ajudou a gente a criar O tema de Páscoa, né filha? Muito lindo Olha como ficou bonito Deixa aí o seu joinha O seu gostei Né? Dá nota 10 aí nos comentários Tá bom? Que pena, brinquei pouco Vai de novo Mas, obrigado Me diverti É, se diverti Fala de nada Nossa, ele tá falando toda pergunta Fala tchau, tchau Bom gente, o vídeo foi esse Espero que vocês gostem Se inscreve E deixe o seu like Tá bom? Então gente, foi esse vídeo Espero que vocês gostem do vídeo Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau!